Salve, salve rapaziadinha do YouTube. Tropa, hoje eu vou estar trazendo um vídeo rápido aqui e fácil, tropa. Porque, tipo assim, as pessoas que tentam flipar o Fiving aqui pra jogar GTRP pelo NVIDIA GeForce, quem tem placa de vídeo da NVIDIA, certo? Tem um problema que GeForce Experience não capta o Fiving como um jogo, entendeu? Tipo, não reconhece o Fiving como um jogo. Então, aí, depois de muito eu tentar aqui já fazer um monte de coisa aqui pra tentar flipar pelo GeForce Experience, eu não consegui. Então, o que que eu fiz, né? Fiz não, eu pesquisei, né? E vim um outro jeito aí, né? É, pra poder tá flipando aí o Fiving, entendeu, rapaziada? Então, o que que você faz? Você baixa o OBS Studio, rapaziada? Do OBS Studio, é só você escrever aí no Google OBS Studio, o instalador, o instalar, né? Você sabe, que vai tá aparecendo aqui, ó, o OBS Studio assim, ó. Entendeu? Você vai baixar ele. Depois que você baixar, tropa, ele vai aparecer lá, otimizar pra gravação, alguma coisa assim. Você escolhe a opção que você achar melhor aí, fechou? Feito isso, você vai vir aqui, ó. É, pra adicionar uma tela. No caso, rapaziada, as pessoas te recomendam você vir aqui e adicionar a captura de jogo. Pra você vir aqui e selecionar aqui. Pra mim, não muda nada, rapaziada. Então, você vem aqui, ó, no maisinho e coloca pra capturar tela. Que vai capirotar. Aí é fogo, né, rapaziada? E vai captar tudo que tá na sua tela principal, entendeu? Tudo que tá na sua tela principal. Aí aqui, ó, monitor principal, que é a tela onde eu jogo aqui, entendeu? Que é a tela que fica na frente da minha visão. E esse monitor 1 é a que fica na minha esquerda aqui, que é o monitor secundário. Aqui tá invertido, mas não tem problema, tropa. Aí você vem aqui e seleciona aqui, né? Feito isso, rapaziada, você vai clicar aqui em configurações. Você vai vir aqui, ó, em saída. Aqui, ó, modo saída, aqui em cima, vai tá... É que agora não vai aparecer porque eu tô gravando, rapaziada. Mas você vai tá... vai tá simples. Aí você dá um clique e vai aparecer avançado. Você clica em avançado embaixo. Você vai vir em gravação. Em caminho da gravação, tropa. Aqui você bota o caminho que você quer pra onde que vai o seu vídeo, entendeu? Se é na sua pasta de clips. Aqui eu coloquei clips 5, entendeu? Eu coloquei assim. Aí aqui, em formato de gravação, você coloca MP4. Faixa de áudio, eu ativo o primeiro e o segundo, certo? Em codificador, aqui eu boto o NVIDIA NIVENC H264. Aqui eu deixo assim, ó. É 1920x1080. É... Aqui em configurar... Configurações de encoder, rapaziada, eu recomendo você deixar desse jeito aqui, ó. CBR. CBR. 25.000 KBPS, 0. P7, lentíssimo. É... Com a qualidade mais alta, fica melhor. Em ajustes, você deixa alta qualidade. É... Modo múltiplos passadas, você deixa duas passadas em quarto da resolução, né? Perfil, você deixa no IG, que é o máximo. É... GPU, você deixa no 0. E Bframes, frames, não sei como vocês falam aí, você deixa no 2. Feito isso, tropa. Você vai vir aqui, ó. Em... Buffer de repetição. Esse aqui é como se fosse o... 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 O que... O que clipa lá no G4 Experience. Você dá um clique nele. Aí aqui, se eu não me engano, vai estar apagado. É... O meu tá aqui, né? Porque eu já ativei. Você dá um clique pra ativar, ó. Aí ele vai aparecer o tanto de segundos que você quer. Esses segundos, tempo máximo de replay. Aqui, tropa, é o tanto de segundo que você quer que clipa. Tipo assim, se você quer que clipa... 60 segundos, você vai clipar daqui. Dessa gravação. 60 segundos pra trás, entendeu? Tipo assim, você tá lá na trocação. Deitou 1, deitou 2, deitou 3. Aí você pegou o carro e deu fuga. Você clipa, entendeu? Vai clipar os 60 segundos atrás. Entendeu? Sempre atrás. Não tem como clipar o futuro que é pra frente, né? Entendeu, rapaziada? Aqui eu botei 60 segundos, né? Que é o... O básico aí, né? Feito isso, ativando aqui, rapaziada. Você vai vir em teclas de atalho. Feito isso, em teclas de atalho, você vai descer um pouco, tropa. Você vai descer, descer aqui, ó. Até você achar buffer de repetição. Feito isso, você vai... Aí vai tá escrito aqui, ó. Salvar replay. E aqui, tropa. Você vai colocar uma tecla que você quer clipar. No caso aqui, tem que ser duas teclas. Eu te recomendo você colocar o page down, né? Que é tipo assim, você só... Ó, tipo assim, no caso, ó. Eu quero clipar no F9. Aí você clipa pelo F9. Entendeu? Eu coloco logo o page down, ok? Né? Deixa logo aqui. E o F9 eu uso no NVIDIA GeForce, entendeu? Aí você deixa aqui o page down. Ou a tecla que você preferir. Certo? E avançado aqui, ó. Você pode deixar... Tá deixando assim, ó. Você que sabe, não muda muito. Deixa eu ir em page down aqui. Você vai aplicar, dá um ok. Aí, tropa. Você vai ativar aqui, ó. Iniciar buffer de repetição. Deu um clique. Aguarda. Aí. Já era. Só deu um clique ali, ó. Você vai vir em abrir seu F9. Abriu F9 aqui, ó. Espera dar o start, né? Nele. Abriu. Aí. Fechou? Feito isso, você vai vir aqui, né? Pá. Vai jogar lá. Vai... Sei lá. Num servidor seu. Deitou um. Deitou três. Morreu. Aí você aperta o page down, né? É... Page down. Tem um... Apertei. Eu vou quitar aqui do F9 porque eu não vou jogar agora. Você dá um page down. Você vai lá na sua pasta, rapaziada. Onde você selecionou... Onde você quer que envia o arquivo. Eu selecionei no Clips F9. Lembra aí, tropa. Eu selecionei o Clips F9. Feito isso, você vai ver pela data aqui, tropa. Hoje eu clipei um aqui, dois, três, certo? Mas, ó... Agora é... Nove... Dez em um. Dez em um. Aqui, ó... Então é isso aqui, certo? Clica no primeiro vídeo. Eu te recomendo você vir aqui, clicar com o botão direito e classificar por nome. Que ao invés do primeiro vídeo aparecer em último, ele vai aparecer aqui, ó. Logo na primeira fileira aqui, entendeu? Você dá dois cliques. Ó. Olha como fica a gravação. Já era. Só dê um clica. Não faz. Aí. Feito isso, você vai vir aqui, vai... Deitou um, deitou três, morreu. Aí você aperta o Page Down, né, ó. É... Page Down. Aí ele... Tropa, não clipe... Ó, clipou só 27 segundos, porque eu iniciei o buffer de reprodução, já abri o file. Aí passou um tempinho, eu expliquei e clipei, entendeu? Então não deu um minuto. Então tranquilo. Aí clipou aqui os segundos pra trás, entendeu? De quando eu falei que eu apertei, ó. Ó. O Page Down, né, ó. Ó lá, Page Down. Apertei o Page Down, clicou os últimos 27 segundos pra trás. É um minuto que pôs lá, mas é porque aí eu acabei de iniciar, entendeu? Então é isso, rapaziada. O vídeo aqui explicativo aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. É nóis, rapaziada. Falou aí. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.